Mãe de quatro filhos, experiência não falta a Carolina Patrocínio no que diz respeito à educação de crianças. Na sua página de Instagram, a apresentadora, de 37 anos, partilhou uma técnica clássica, nas suas palavras, para entreter uma criança, dar uma tarefa. No vídeo, que poderá ver na galeria, os filhos mais novos, nomeadamente Diana e Eduardo, surgem a limpar a sua casinha de brincar. Casada com Gonçalo Uva, a apresentadora é a mãe de Diana, de 10 anos, Frederica, de 8, Carolina, de 6 e Eduardo, de 4.